Tem a nossa cozinha, que a Maria já tá aqui hoje é quarta-feira. Eu tenho que ter lembrado que hoje é quarta e hoje tem a nossa cozinha do Ferreira com a Maria. Nossa chefe... Maria, mulher! Um bolo de macaxeira. Ah, vem uma... Ah, Maria, faltou até água aqui. Maria... Eita, mas tá danada de bonito, Maria. Um minuto de silêncio. Maria, já quero provar. Já quero partir. Ainda bem que ninguém gosta de bolo de macaxeira. Ninguém gosta, né, meninas? Ninguém gosta. Adoro, Maria. Maria, bolo de macaxeira é sempre aquela incógnita, né? É fácil, é difícil, dá certo, não dá certo? É fácil. E o bolo de macaxeira ali é um bolo, além de versátil, ele é muito nutritivo, né? E é um bolo muito consumido no Norte, Nordeste. Nossa, uma delícia! E no Brasil inteiro, né? E assim, bolo de macaxeira ou mandioca, né? Ou aipim, como chama... Ah, é, bolo de aipim, o pessoal chama fora, né? Porque existem essas nomenclaturas, né? Dependendo da região. Como é que chama aí nessa região? Nós que estamos sendo assistidos aí em todo o Brasil, o mundo, manda aí. Como que se chama o bolo de macaxeira onde você vive, né? Esse aqui tá lindo, Maria. Eu vou ter que pegar aqui o prato. Gente, coloca aí a cartelinha da receita pra gente já compartilhar com o pessoal de casa, já fazer também o pessoal. Que eu tenho certeza que vocês vão querer fazer em casa. Ó, o que que você vai precisar? Um quilo de macaxeira crua, quatro ovos, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de trigo. Tem trigo, né, Maria? Tem trigo, 100 gramas. Requeijão, requeijão, Maria? É, a gente coloca ou requeijão, ou creme de leite. Meu Deus do céu. Ou leite líquido. 200 gramas de margarina, leite de coco e coco ralado e fermento químico, né? Sim. Gente, eu vou partir, não aguentei. E o bolo de macaxeira também, ele tem vários formatos, né? Você pode fazer ele retangular ou dessa forma, né? Olha, minha gente! Que que é isso, Brasil? Ó! Maria! Nossa! Deixa eu botar aqui pra não acontecer um desastre. Olha aí pra vocês verem como tá por dentro. Lindão, né? Qual o ponto certo, Maria? Quanto tempo de forno pra ele ficar assim nessa consistência? Ele, dependendo do forno, é de 30, 40 minutos. É rápido também, né? É rápido, sim. Então, como que a gente começa? Bora lá, da estaixa, nossa receita do dia? Sim! Adorei a receita. E quando eu cheguei, a Maria já tava aqui fazendo o corte da macaxeira. Da macaxeira. Se não tiver um ralo, porque hoje nós não temos um ralo, mas a gente pode cortar ela bem bem fininha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como ela tava. Ó, olha aqui a macaxeira. Se você não tiver o ralo em casa, tudo funciona, né? É, é só cortar bem fininho. Cortar fininho, pequenininho, que já funciona também. Já dá certo. Ela vai cozinhar quando tiver no forno, o bolo, ela vai cozinhar, então vai ficar molinha. Então, bora lá. Gente, hoje a nossa cozinha, quem assina é a nossa querida chefe, Maria Dallet Leblê. Confeitaria. Confeitaria a nossa cozinha com ferreira. Cozinha com ferreira. Supermercado, economia com qualidade. E vamos lá o passo a passo dessa receita, né, Maria? Vai o quê? Sim, sim. Nós vamos bater aqui na batedeira, primeiramente, a margarina. A margarina com o açúcar. E o açúcar, né? Eu tô batendo ovos, a margarina e o açúcar. Aqui você botou o ovo, margarina, açúcar, bate. Bate. Aí vai adicionando os outros ingredientes aos poucos, tá bom? Pronto. E por último, a gente coloca a macaxeira. Menina, parece fácil mesmo, viu, Maria? Mas é muito fácil. Parece fácil. Tá aí, gente, bora aqui dar um pulinho na nossa cozinha novamente. Maria, já tá menino aí. Aqui já tá no ponto, só pra colocar. Por último, a gente coloca a macaxeira. Mistura tudo e pode levar ao forno. E o requeijão, Maria? Onde é que você botou? Já coloquei. Quando a gente bate, a gente vai colocando todos aos poucos. Ah, é? Então já colocou o requeijão aí? O requeijão, o leite de coco, tá bom? O trigo. O trigo. Todos os ingredientes. Bate açúcar, bati primeiro o açúcar, ovos e a manteiga. E aí a gente vai colocando aos poucos. O coco ralado, o leite de coco e o requeijão. Quero fazer essa receita. Foi fácil. Vai dar certo. Vai dar certo, Maria. Vai dar muito certo. Mas se não der, eu tento até dar certo. Não, mas se assar, pode comer. Ele vai assar. Não sobra nada, Maria. De volta com o nosso Bom Demais. Vem pra cá na cozinha, gente. Ainda tem tanta pergunta aqui. Mas, ó, faz o seguinte. Manda mensagem lá no Instagram do Tomara. Ele tá sempre conversando com a gente também, com você que nos acompanha. Cadê, Maria? Aqui, ó. Aqui eu já tô misturando aqui. Eu dei um jeito de dar uma raladinha. Maria, a massa do bolo de macaxeira, ela é sempre uma massa assim, mais pesada. É, ela é uma massa, ela nunca vai, é muito difícil ficar fofinha, bem fofinha. Porque ela é uma massa mais pesada, ela fica um pouco mais densa, exatamente. Olha aí, gente. Porque também é muito produto, muito material. E tem um detalhe, a macaxeira, ela tem um amido, né? E aí, a partir do momento que ela começa a cozinhar, ela vai soltando esse amido e vai dar essa liga, né? Mais, mais grossinha na textura do bolo. Essa aqui tá bem macaxeirudo. Sim, tem muita macaxeira. Tá macaxeirudo. E, Stephanie, você sabe que a macaxeira, a mandioca, né? Ela tem a origem aí indígena. Existem muitas lendas, né? Que explicam a macaxeira. E tem uma bem interessante e muito bonita. É a lenda de uma menina que nasceu numa tribo. Sim. E que ela era muito branquinha, né? Ela era bem... Era macaxeira. Não. O nome dela não era macaxeira. Mas vai chegar lá. Ela tinha... Ela era diferente de todas as outras crianças. Então, todo mundo ficou muito impressionado. Só que ela ficou doente e ela veio a falecer. E o nome dela, eles colocaram de Mane. Mane? Mane. E lá, eles tinham aquela cultura de enterrar as pessoas mortas em ocas. Aí. Eles se enterravam em ocas e depois eles abandonavam aquelas ocas. E aí, nasceu uma planta. Os pais começaram a regar e começou a nascer uma planta nessa oca. E eles colocaram o nome de Mane Oca. Mane Oca. Mane Oca. Aí, a Mane Oca. E no início, eles chamavam Mane Oca. Depois, Maniva. E em alguns lugares, chamam de Maniva. Ai, olha que interessante. Gostei, Maria. Isso, tem até um instituto. Por isso que é uma fruta tão maravilhosa, tão deliciosa, né? E aí, depois, chamada mandioca. Então, é uma das lendas, né? Tá vendo? Vai explicar a mandioca. Vai explicar a mandioca. Várias. Existem muitas lendas e controversas também. Adorei, viu, Maria? Agora é só botar no forno? Só botar no forno, gente. Pronto. Untada normal, né, Maria? Untada normal. Bom, gente, quanto Maria bota no forno? Quanto tempo de forno, Maria? É de 40 a 50 minutos, tá bom? 40 a 50 minutos, né? E beijo pra Maria, que hoje trouxe pra gente esse bolo de macaxeira que tá todo mundo aqui com água na boca. Quem não? Até o Rafael José, que já tá lá em casa, tá esperando, Maria. Eita! Maria, um beijo, gente. A receita também você a confere tanto na Leblê Confeitaria, tá bom? Como também no Instagram do Bom Demais. Tá um cheiro tão gostoso. Ô, meu Deus! Amanhã a gente tá de volta. Um beijo. Mais Bom Demais pra você. E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti